E elas gostam de gasolina Camela, gasolina Quando eu li, meu pai Aê, meus amigos de todo o Brasil, estamos começando mais um Arena Certa Neja na TV Pra todo o Brasil, obrigado a você que está na sua casa, a você que está nos recebendo Muito obrigado pelo carinho, são nove anos de Arena Certa Neja na TV Trazendo o melhor da música brasileira Porque aqui é uma revista musical Durante uma hora, apresentamos a artista que você gosta de ouvir Mas nada melhor do que agradecer a você que está aqui de novo Você já é da casa, você está aqui de novo Vem pra cá, Cauane Cauane Paixão, seja bem-vinda, tudo bem? Tudo bom, Batista? Tudo ótimo, prazer em recebê-la você Vamos sair de casa Na Arena Certa Neja na TV Nossa revista musical, né? Isso mesmo, olha aí Estou muito feliz de estar aqui na Arena Certa Neja E ansiosa pra todas as atrações de hoje Graças a Deus, né? Um abraço pra todo o pessoal que está curtindo a gente Porque a partir de agora eu quero receber o meu trabalho Porque é uma viagem pela música brasileira Mas pra você que está em casa, você quer cantar no Arena Certa Neja na TV Está passando aqui o telefone da produção Você vai entrar em contato com a gente Se você quer ser parceiro do Arena Certa Neja na TV Está passando aqui o contato Você pode falar que a gente tem o maior prazer em atender você Vamos embora! O imenso prazer que eu queria receber pela primeira vez Carlos Gabriel Se arrumou toda, ligou para a sua gangue Todas patricinhas hoje choram as falciãs Saiu escondida do seu pai Ninguém sabe onde ela vai Nem a sua avó, a sua mãe, nem o seu tio Curtiu, ninguém sabe, ninguém fala Ninguém viu ela Se é pra sair e não causar Ela nem vai Ela só vai Se for pra ficar muito louca Louca, louca Pra beijar na boca E acabar com todo estoque de cerveja Pra subir na mesa Ela só vai se ficar louca Louca, louca, louca Pra beijar na boca E tudo que foi no papo ela vira Amo uma tequila Só vai se ficar muito louca Se arrumou toda, ligou para a sua gangue Todas patricinhas hoje choram as falciãs Saiu escondida do seu pai Ninguém sabe onde ela vai Nem a sua avó, a sua mãe, nem o seu tio Curtiu, ninguém sabe, ninguém fala Ninguém viu, ninguém viu ela Se é pra sair e não causar Ela nem vai Ela só vai Se for pra ficar muito louca Louca, louca Pra beijar na boca E acabar com todo estoque de cerveja Pra subir na mesa Ela só vai se ficar louca Louca, louca Pra beijar na boca E tudo que foi no copo ela vira Amo uma tequila Ela só vai se ficar louca Louca, louca Pra beijar na boca E acabar com todo estoque de cerveja Pra subir na mesa Ela só vai se ficar louca Louca, louca Pra beijar na boca E tudo que foi no copo ela vira Mas que cara de pau Você me liga perguntando se estou legal Acho apenas que está conferindo se ainda estou mal Se fosse um fim Nem teve dó O estrago foi total E você acha normal? Preocuparão Os seus gestos de bolo A menina dispensa Eu não quero As mentiras viraram que você pode ir pro inferno A minha meta agora é Imunizar de você Aprendi a te esquecer Pra parar sofrer Não quero te encontrar Pra evitar recaídas Mas um beijo de saideira É melhor do que bebidas Aprendi a te esquecer Pra parar sofrer Não quero te encontrar Pra evitar recaídas Mas um beijo de saideira É melhor do que bebida É melhor do que bebida Preocuparão Os seus gestos de bolo A menina dispensa Eu não quero As mentiras viraram clichê Pode ir pro inferno A minha meta agora é Imunizar de você Aprendi a te esquecer Pra parar sofrer Não quero te encontrar Pra evitar recaídas Mas um beijo de saideira É melhor do que bebida Aprendi a te esquecer Pra parar sofrer Não quero te encontrar Pra evitar recaídas Mas um beijo de saideira É melhor do que bebida Mas um beijo de saideira É melhor do que bebida É melhor do que bebida Aí posta uma foto Aí posta uma foto no Instagram Mas tá bom Tudo bem, Carlos? Graças a Deus Prazer em receber você No Arena da Céu Agradecer a Fátima Nossa parceira Que trouxe você até aqui Muito obrigado A todo o pessoal Que cuida de você E você é de Mogi das Cruzes? Rapaz, na verdade Eu sou de Itacoacetuba É que eu vivo muito Eu vivo muito em Mogi Estamos na região Estamos na região E você faz show Durante a semana Quando acabar a pandemia Nós vamos trabalhar Olha, hoje que deu Essa esticadinha Um pouco mais aí Né, Dona? Essa O pessoal deu espaço a mais Então a gente tá fazendo De terça a domingo Em todas as casas Ali na região de Mogi Graças a Deus Um espaço reservado É lógico Mas respeitando todos Os cuidados Todos os protocolos, né? Exatamente Mas de terça a domingo Estamos por lá Você quer levar o Carlos Gabriel Vai falar com ele No 01 de São Paulo 985-82-4669 119-85-82-4669 Nossa rede social é Arroba Carlos Gabriel Facebook, Instagram Você vai encontrar Nosso trabalho completo lá Inclusive Beijo de Saideira Tá lá no nosso Canal no Youtube Cara de pau também? É essa mesmo É a própria Nosso carinho pra Carlos Gabriel Valeu, gente Obrigado, meu parceiro Sucesso, sempre sucesso Carlos Gabriel No Arena Certa Beija na TV Vai! Chama! Isso! Meus amigos de todo o Brasil Você tá assistindo No Arena Certa Beija na TV O programa tá gostoso, né? Mas meu amigo Com certeza Não tem nada pior Do que você dormir mal Mas a partir de agora Você não vai mais ter esse problema Porque eu estou aqui Com o melhor colchão do Brasil E pra falar da Fotomag Eu queria chamar Gomes! É isso aí, meu garoto Você sabe que o nosso maior patrimônio É a saúde Dormir bem faz toda a diferença Dormir no colchão Fotomag Garantia do sono reparador Sono de qualidade É um produto Que vai trazer benefício Pra sua coluna Cansaço Estresse Tensões do dia a dia Quantas pessoas, Batista Que a gente conhece Que apenas dorme Não sabe o que é descansar Exatamente Só deitou lá No colchão Tô torto, né? É verdade O diferencial O colchão magnético Fotomag Enquanto você dorme Ele traz postura correta Ideal Ele vai relaxar Sua musculatura Ele tem um sistema Com vibroterapia Que é o modelo Que mais se vende Com 21 tipos de massagem Massagem nos pés No quadril No lombar Na cabeça O tipo e o tempo Da massagem Você que não gosta De acordar pela manhã, Batista Eu sou acordado Outro dia você não pegou Tem até despertador, meu irmão Você quer acordar 5 horas da manhã Você acorda lá Com aquela massagem agradável Relaxante Estimulante E o melhor de tudo Você vai comprar direto Da fábrica Pagando preço Dei colchão comum E um detalhe Em até 12 vezes Sem juros Quem tá assistindo Arena Sertanet Tem promoção? Uma super promoção 12 vezes sem juros No cheque No cartão No boleto Compre o colchão magnético Acima do modelo intermediário Nós vamos presentear A cama box E esse travesseiro Que essa bolsa Tá com ele aí O que que é isso? Comprou o colchão Travesseiro é na faixa Olha que maravilha Maravilhoso, né? Olha que delícia Tem a ligação Até a ligação é gratuita Não é verdade, Gomes? Com certeza Ligação gratuita Fácil, hein? 0800-762-2000 Ou seja 0800-762-2000 Falamos do melhor colchão Do Brasil Foto Mag Fechou, campeão Grande abraço Sucesso Vai Vai Chama Você continue Acreditando Que Deus Que Deus vai Que Deus vai Continuar nos abençoando Que a gente vai estar Aqui junto, né? Meninas Pode acompanhar ela Por favor Pra descansar Obrigado Você que tá em casa aí Não desista Continue acreditando Deus tem um propósito Pra cada um de nós E eu tenho certeza Que em breve Tudo isso vai estar resolvido, né? Aumenta mais um pouquinho Essa música Tem que crer Não pode deixar de crer em Deus Você nunca pode esquecer Que Deus é maior Do que qualquer Problemas que você tem Não diga que você tem problema Entendeu? Deus tá aqui Com a solução Para cada problema Que nós temos, né? Vou chamar ele pra cantar Meu parceiro Meu irmão Tá sempre comigo No Arena Sertaneja Na TV E ele gravou Agora também Uma canção Que fala Falar com Deus, né? Mas nada melhor Que eu vou chamar Demetrio Ferrara Por favor Demetrio O palco é seu Seja bem-vindo Já que eu não posso Te visitar Já que eu não posso Te abraçar Eu oro por você Já que eu não posso Apertar sua mão Sentir as batidas Do seu coração Eu oro por você Amigo, conte comigo Nós vamos vencer o perigo Você vai ver Um novo amanhã vai chegar Nós vamos poder nos encontrar Para agradecer De casa eu oro por você Você ora por mim O barco está indo E o vento está ruim Mas quem está no barco É mais forte que o mar Mas quem está no barco é mais Mas quem está no barco é mais forte que o mar Nós vamos tomar a vacina do sangue e da cruz Que foi receitada por Cristo Jesus Foi somente Ele para nos salvar Amigo, conte comigo Nós vamos vencer o perigo Nós vamos vencer o perigo Você vai ver Um novo amanhã vai chegar Nós vamos poder nos encontrar Para agradecer De casa eu oro por você Você ora por mim O barco está indo E o vento está ruim Mas quem está no barco é mais forte que o mar Mas quem está no barco é mais forte que o mar Mas quem está no barco é mais forte que o mar Nós vamos tomar a vacina do sangue e da cruz Que foi receitada por Cristo Jesus Mas somente Ele para nos salvar Para nos salvar Amigo, conte comigo Demetrio Demetrio Ferrari No Arena Sertaneja na TV Grande Batista Eu oro por você e você ora por mim, né? Graças a Deus, né? Que felicidade, você estava inspirado, né? Essa música, na verdade, mandaram para mim De três compositores lá do Ceará, né? Wagner e Orgnes E o que acontece A gente fez um vídeo E colocou na internet Aí o pessoal falou Não, grava essa música E eu convidei a dupla Alan e Aladim Para participar dessa música E graças a Deus Ela está despontando em todo o Brasil Nesse momento de pandemia Um momento em que Precisamos levar uma palavra amiga Para as pessoas Com certeza É o que mais precisamos, né? Que estão precisando, né? Inclusive vamos agradecer a Deus Por estar aqui hoje, junto, né? Oferecer esse programa ao Maestro Marinho, né? Verdade Por falar em Maestro Marinho Eu gravei há três meses atrás O programa do nosso amigo César Galones Sim, o nosso parceiro E ele estava na relação O prosa de amigos, né? O prosa de amigos E ele tocou essa música junto comigo, né? E ele naquela humildade toda Mas ele vai estar lá em cima Vibrando para nós aqui, né? Com certeza Demetrio Ferrari Como é que está a vida? Ela está divulgando? Está trabalhando? Graças a Deus Então, essa música Ela veio para marcar Um divisor de águas Na carreira do Demetrio Ferrari, né? Sim Demetrio Ferrari É um cantor sertanejo Mas essa música Está sendo um divisor de águas Por quê? Através dessa música O Brasil inteiro Está conhecendo Sim O nosso trabalho, né? Isso é importante Só no YouTube Só no YouTube A gente está batendo Já quase 500 mil visualizações Fora os vídeos Que a galera está fazendo E postando, né? No YouTube, né? Falar suas redes sociais Seu telefone Vamos lá Demetrio Ferrari Oficial www.demetrioferrari.com.br É Arroba Demetrio Ferrari Oficial No Instagram No Facebook Twitter Em todas as plataformas digitais Vocês podem entrar Para ouvir Tanto essa música Eu oro por você Quanto as outras músicas Também do nosso trabalho Tá bom? Então é Demetrio Ferrari Digita aí Que você já vai ver Um rapaz aí Sorridente de chapéu Para a galera Você que está em casa aí Eu vou ali Rápido Rápido Apoio cultural Mas o Demetrio Ferrari Vai cantar mais Cadê as dançarinas, né? Vamos cantar, Demetrio? Demetrio Ferrari No Arena Sertaneja Vem pra cá, Simone Você tem o tempo que quiser De você aceito que vier Pelo solidão Me promete tudo outra vez Na esperança louca de um talvez Me basta ilusão Só te peço Um brilho de um luar Eu só quero um sonho Pra sonhar Um lugar pra mim Eu só quero um tema Pra viver Versos e um poema Pra dizer Eu te aceito assim O que eu sei é que jamais Vou te esquecer E eu me agarro nessas fantasias Pra sobreviver Eu não sei se estou vivendo de emoção Mas vivendo você todo dia O meu coração Deixe saudade Nada mais Porque é que os corações Não são iguais Diga que um dia vai voltar Pra que eu passe a minha vida inteira Te esperando Enganando Enganando Deixe saudade Nada mais Porque é que os corações Não são iguais Diga que um dia vai voltar Pra que eu passe a minha vida inteira Te esperando O que eu sei é que jamais Vou te esquecer Eu me agarro nessas fantasias Pra sobreviver Eu não sei se estou vivendo de emoção Mas invento você todo dia O meu coração Deixe saudade Nada mais Porque é que os corações Não são iguais Não são iguais Diga que um dia vai voltar Pra que eu passe a minha vida inteira Te esperando Te esperando Eu sou criador de gado Há mais de 20 anos Por isso eu sei Do que eu estou falando Anabolic É o produto Para melhorar O desempenho Do seu rebanho Anabolic É um produto inovador Pronto para o uso Com 21 ativos Completo e único Que garante O maior desempenho Do rebanho Use Anabolic Eu tenho certeza Que você vai se surpreender Com os resultados Esse eu uso E recomendo Pagando caro uma bebida agora Me faça essa caridade Garçom não quero demorar Paga uma bebida Que eu dou uma cerveja E aí, meus amigos de todo o Brasil Estamos voltando diretamente aqui Do nosso estúdio, né? Onde é que é o nosso estúdio mesmo? Ah, estão voltando? Voltando dos estúdios, né? Porque o Arena Sertaneja não para Eu tenho o maior prazer Em receber essa dupla Esses parceiros que estão de volta No Arena Sertaneja na TV Já estiveram aqui comigo E estão de volta Vamos cantar pra todo o Brasil João Paulo e Santiago Protocolo Saí de mãos dadas Domingo em casa Curti no cinema Toda hora declaração de amor Tô fazendo tudo certinho Tô seguindo o seu jeitinho Tô seguindo o seu protocolo Tô conseguindo Te amo e provo Tô seguindo o seu protocolo Não é sacrifício Não é sacrifício Faço o que gosto Você pede, eu toco Você pede, eu toco Saí de mãos dadas Saí de mãos dadas Domingo em casa Curti no cinema Curti no cinema Curti no cinema Toda hora declaração de amor Tô fazendo o seu jeitinho Tô fazendo tudo certinho Mas tudo do seu jeitinho Tô seguindo o seu protocolo Tô conseguindo Tô conseguindo Te amo e provo Tô seguindo o seu protocolo Não é sacrifício Não é sacrifício Faço o que gosto Você pede, eu toco Você pede, eu toco Você pede, eu toco Sucesso! Sempre sucesso! Ela se arrumou Fei chapa no cabelo Botou uma roupa top Partiu pro desandeiro E bem no meio da balada Passei por ela Ela sentiu meu cheiro Para de dizer aí Que me esqueceu Fala de falar Que superou tudo Que a gente viveu Quem supera não liga Quem supera não chora Nem fala pras amigas Que o ex-rego paga Conta e vai embora Quem supera não liga Quem supera não chora Nem fala pras amigas Que o ex-rego paga Conta e vai embora Quem supera não liga Quem supera não liga Não chora e não paga Conta e vai embora Ela se arrumou Fei chapa no cabelo Botou uma roupa top Partiu pro desandeiro E bem no meio da balada Passei por ela Ela sentiu meu cheiro Para de dizer aí Para de dizer aí Que me esqueceu Para de falar Que superou tudo Que a gente viveu Quem supera não liga Quem supera não liga Quem supera não chora Nem fala pras amigas Que o ex-rego paga Conta e vai embora Quem supera não liga Quem supera não liga Quem supera não liga Quem supera não liga Não chora e não paga E não paga Que a conta e vai embora Não fica ligando Não fica cheio no saco Tudo bem? Tudo bem Batista Depois de um longo tempo Vocês estão de volta Já fizeram a live Saudade do C Agora já fizeram a live Dos Brutos Estão de volta Na Arena Sertaneja na TV Obrigado mais uma vez Serginho Vacari Esteve lá com vocês Fazendo a boia Novamente fazendo aquela pareja Fazendo aquele Trato especial Vamos também Fábio O nosso empresário Fábio Fábio Pelli Foi prestigiado também Opa Ele não vai não pra vir Cadê o meu presente Que o Fábio Pelli trouxe Vem pra cá Kawane Paixão Mostra pro povo lá de casa Que maravilha Olha só Banco do Clube Oficial Anjo Tropicando Essa é a música Que tocou bastante Já está lançando o clipe A gente está lançando o clipe Agora da Quem Supera Essa que a gente cantou Isso aqui é o patrocinador? Isso Romanza Romanza Moema Não sei se eu posso falar Do patrocinador Como é que é? Romanza? Moema Romanza Moema Não sei se eu posso falar Você não sabia né? É apoio Romanza Moema Nosso parceiro Fábio Pelli Seja sempre bem vindo A Arena Sertaneja Obrigado mais uma vez Por trazer essa alegria Para o nosso povo Que está em casa né? A gente que agradece Vamos falar os telefones Do Fábio Pelli Para tocar Fábio não gosta de falar não né? Não gosta Ele gosta de ficar nos bastidores né? Vamos falar os telefones Vamos falar os telefones Do Fábio Pelli Aquele celular dele Para o povo ligar para ele Pode falar parceiro Por favor 11 9 40 0 2 0 1 8 8 11 11 9 40 0 2 0 1 8 8 Fábio Pelli Parceiro Mais uma vez Obrigado pelo carinho Que o nosso Arena acerta Veja na TV Estamos sempre juntos E misturados né? E lembrando a galera aí Para seguir a gente Nas redes sociais Canal do Youtube Instagram João Paulo Santiago Oficial Vai lá Chega a gente Se inscreve no nosso canal É João Paulo e Santiago É sucesso papai Obrigado João Paulo Obrigado Santiago É o que dizer Tu merece Não vou dormir Enquanto não dizer Que eu não tô Aê vida mais ou menos Vambora E agora E agora Cauane Paixão Cadê você Cauane Paixão Eu ia chamar Esses dois amigos Para cantar São meus parceiros Tá sempre prestigiando Arena certa Ney Já na TV Vem pra cá Paulo E Paulinha Não se vá Paulo Não se vá Paulinha Eu já não posso suportar Esta minha vida De amargura Não se vá Estou partindo Porque sei Que você já Não mais me ama Não se vá O seu ciúme É o culpado Desta minha Desentura Não se vá O nosso amor Não é mais o mesmo É melhor Que eu vá Embora Não se vá Não me abandone Por favor Pois sem você Eu vou ficar louco É o ciúme Que está Nos separando Pouco a pouco Não se vá Me dê uma chance Outra vez Daqui pra frente Tudo vai mudar Me dê a mão Por muito amor E nova vida Vamos começar Eu já não posso suportar Esta minha vida De amargura Não se vá Estou partindo Porque sei Que você já Não mais me ama Não se vá O seu ciúme É o culpado Desta minha Desentura Não se vá O nosso amor Não é mais o mesmo É melhor Que eu vá Embora Não se vá Não me abandone Por favor Pois sem você Vou ficar louco É o ciúme Que está Nos separando Pouco a pouco Não se vá Me dê uma chance Outra vez Daqui pra frente Tudo vai mudar Me dê a mão Por muito amor E nova vida Vamos começar Sucesso Sempre sucesso Sucesso Foi um sonho de verão Numa praia Quatro semanas de amor Em noites de lua Sob a luz das estrelas Eu e você O seu nome Eu escrevi Na areia A onda do mar Apagou Em cada pôr do sol A saudade Incendeia Meu coração Te amo Não esqueça O sonho Não acabou Eu vou ficar Te esperando Não quero Dizer adeus Sem você Eu vou ficar Tão sozinho Quando o inverno Chegar Mas quando o sol Nascer Vai ser tão lindo Eu e você Eu e você Quatro semanas de amor Em noites de lua Em noites de lua Sob a luz das estrelas Eu e você Eu e você O seu nome Eu escrevi Na areia A onda do mar Apagou Em cada pôr do sol A saudade Incendeia Meu coração Te amo Não esqueça O sonho Não acabou Eu vou ficar Te esperando Não quero Dizer adeus Sem você Eu vou ficar Tão sozinho Quando o inverno Chegar Mas quando o sol Nascer Vai ser tão lindo Eu e você 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 Paulo e Paulinha Primeira moda Janeiro Onde não se vá Prazer em recebê-la Segunda moda Lua e Vanessa Quatro semanas Sabe que o Luan e Vanessa Moram nos Estados Unidos Há mais de 15 anos São produtores Hoje lá fora Trabalha lá fora Tá fora do Brasil Mas deixaram Essa canção Que não vai acabar nunca Vai durar mais 30 anos Pra frente As pessoas vão estar Catando quatro semanas De amor Tudo bem? Tudo bem Graças a Deus Tudo certinho Paulinha? Tudo certinho Graças a Deus Trabalhando Divulgando Pra todo o Brasil Cadê nosso parceiro Empresário Pra vocês Luiz Cancã Rapaz Luiz Cancã Nós Longa data Nós se conhecemos Venha pra cá Luiz Cancã Venha pra cá Fique longe Luiz Cancã Ô Batista Prazer em receber você Prazer em receber você Eu conheci o Paulo e Paulinha Ele falou Rapaz Eu sou muito amigo Do Cancã O nosso empresário O Cancã Pra quem não sabe É o rei da pegadinha No SBT Já fez vários trabalhos No SBT Pra todo o Brasil A pandemia Tá parada No SBT também? É Nós ficamos na verdade Um ano e meio parado Batista E voltamos a gravar Agora semana passada Novas câmeras escondidas Então estamos aí Voltando Gratativamente Graças a Deus Mas levando alegria Pra todos E você é um dos apoiadores Da dupla Paulo e Paulinha? Eu tô Rapaz Eu acreditei no trabalho Testa dupla aqui Tô investindo Já tenho um show Marcado na Bahia Na cidade do sítio Do quinto Bom demais Mas o Paulo Viaja de avião Rapaz Ele quer ir de chegue É igual dominguinho? Quer ir de chegue Três dias Três dias Mas se Deus quiser Nós vamos chegar lá E em breve você está de volta A televisão A partir de julho Estaremos retomando A gravação do programa Do Cancã Estamos alinhando aí De repente Na NGT Estaremos também na NGT Se Deus quiser Estamos retomando aí Viu, Batista? É sempre bom ver você Viu, Cancã? Obrigado, Batista Sucesso, sempre sucesso Prazer em rever você Somos parceiros Luiz Cancã Nosso parceiro Valeu, pessoal Valeu Obrigado, Cancã Paulinha Vamos falar Paulo Araújo Aquele WhatsApp Pra tocar pra todo o Brasil Se você quer receber a música Do Paulo e Paulinha Na sua rádio 011 944 4456 07 Pode falar com essa voz romântica Mais uma vez, Paulinha 011 944 444 260 07 Paulo Araújo Sucesso, sempre sucesso Sempre vamos receber esse casal ouvinte Obrigado, Paulinha Obrigado, Paulo Araújo Sucesso pra nós É, Paulo Araújo A Paulo Mastro Escolheu Papai Isso Nossa Vem, agora É, meus amigos de todo o Brasil Eu estou aqui com a Arena Sertaneja na TV É uma viagem pelo Brasil Vamos receber, já que está tudo certo Chegou o convidado É com o imenso prazer que eu queria chamar E estar de volta ao Arena Sertaneja na TV Zezinho Sertanejo Tchau 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 Hoje eu chorei de novo Tentei segurar, não deu Hoje eu chorei de novo Já tá na boca do povo Mas isso é problema meu Hoje eu bebi de novo Que saudade de você Não tô nem aí pro povo Se amanhã doer de novo Com certeza eu vou beber Pois o amor é desse jeito Vai embora e deixa o peito Tanto casa abandonada O mato vai crescendo dentro Estoridão e o sofrimento E uma saudade danada Quando o amor é de verdade Toda Deus é tempestade Deixa o homem sem saída É por isso que eu estou Sofrendo por esse amor Florecendo a cara de bebida Hoje eu chorei de novo Tentei segurar, não deu Hoje eu chorei de novo Já tá na boca do povo Mas isso é problema meu Hoje eu bebi de novo Que saudade de você Não tô nem aí pro povo Se amanhã doer de novo Com certeza eu vou beber Quando o amor é desse jeito Vai embora e deixa o peito Tanto casa abandonada O mato vai crescendo dentro Estoridão e o sofrimento E uma saudade danada Quando o amor é de verdade Toda Deus é tempestade Deixa o homem sem saída É por isso que eu estou Sofrendo por esse amor Estoridão e o sofrimento E uma saudade danada Quando o amor é desse jeito Vai embora e deixa o peito Tanto casa abandonada O mato vai crescendo dentro Solidão e o sofrimento E uma saudade danada Quando o amor é de verdade Toda Deus é tempestade Deixa o homem sem saída É por isso que eu estou Sofrendo por esse amor Enchendo a cara de bebida É por isso que eu estou Sofrendo por esse amor Enchendo a cara de bebida Zezinho Zertanejo está de volta Tudo bom Zezinho? Tudo bem graças a Deus Não é que está o nosso Piauí tem lá Não né Mas o Nordestão está todo mundo ligado lá Todo mundo ligadinho na nossa Arena Sertaneja Na TV para todo o Brasil O Zezinho está olhando certo para cá Posso ajudar ainda aqui né Eu estou aqui né Isso Então por lá está tudo ligado em nós nessa hora né Tudo ligado né E a cada dia divulgando mais A coisa fica melhor ainda né Coloca o microfone mais perto Que isso Então Zezinho fala Você quer falar com o Zezinho Sertanejo Para todo o Brasil 011 011 São Paulo aqui né E o 96754 9339 Esse é o teu ponto de sucesso né 96754 9339 Zezinho mais uma vez meu Muito obrigado pelo seu carinho Com o nosso Arena Sertaneja E parceiro Tamo junto Eu só tenho que te agradecer tá Zezinho Sertanejo Arena Sertaneja Na TV Para todo o Brasil Meus amigos de todo o Brasil Você tá assistindo Arena Sertaneja Na TV O programa tá gostoso né Mas meu amigo Com certeza Não tem nada pior Do que você dormir mal Mas a partir de agora Você não vai mais ter esse problema Que eu estou aqui Com o melhor colchão do Brasil E pra falar da Fotomag Eu queria chamar Gomes É isso aí meu garoto Você sabe que o nosso maior patrimônio É a saúde Dormir bem faz toda a diferença Dormir no colchão Fotomag Garantia do sono reparador Sono de qualidade É um produto que vai trazer benefício Pra sua coluna Cansar Sua estresse Tensões do dia a dia Quantas pessoas Batista Que a gente conhece Que apenas dorme Não sabe o que é descansar Exatamente Só deitou lá No colchão Tô torto né É verdade O diferencial O colchão magnético Fotomag Enquanto você dorme Ele traz postura Correta ideal Ele vai relaxar Suas musculatura Ele tem um sistema Com vibroterapia Que é o modelo Que mais se vende Com 21 tipos de massagem Massagem nos pés No quadril No lombar Na cabeça O tipo e o tempo da massagem Você que não gosta de acordar Pela manhã Batista Eu sou acordado Outro dia você não pegou Tem até despertador Meu irmão Você quer acordar 5 horas da manhã Você acorda lá Com aquela massagem agradável Relaxante Estimulante E o melhor de tudo Você vai comprar direto Da fábrica Pagando preço Dei colchão comum E um detalhe Em até 12 vezes Sem juros Quem tá assistindo Arena Sertanet Tem promoção? Uma super promoção 12 vezes sem juros No cheque No cartão No boleto Compre o colchão magnético Acima do modelo intermediário Nós vamos presentear A cama box E esse travesseiro Se a bolsa tá com ele O que que é isso? Comprou o colchão O travesseiro era faixa Olha que maravilha Maravilhoso né Olha que delícia Tem a ligação Até a ligação é gratuita Não é verdade Gomes? Com certeza Ligação gratuita Fácil hein 0800 762 2000 Ou seja 0800 762 2000 Falamos do melhor colchão do Brasil Foto Mag Fechou campeão Grande abraço Sucesso Sou um papitinho E não é da conta De ninguém Oh meus amigos do Brasil Que essa música gostosa Do Roberto de lá Sobe mais que eu gosto De brega Eu sou brega Mas tu sabe o que que é brega? Ser brega é você Dever os outros Não pagar E você enganar os parceiros Ouvi música romântica Pra mim é romântica Na verdade Dança condenada Tu é paga pra dançar Por que que tu parou de cantar? Será? Segura aqui Que ele já tá de volta E com mesmo prazer Que eu queria chamar ele novamente Nosso parceiro Nosso irmão Monte Carlos É o cantor Uh! Uh! Minha amiga casada Comunica comigo Diz que seu marido Não lhe beija na boca Responde e pra ela Deixa comigo Pra você Te dou a minha atenção E pra ele Adeus tua mão E pra você Te dou o meu coração Se for Quando ela me vê Abre a boca Diz pra mim Me beija na boca Quando ela me vê Abre a boca Diz pra mim Me beija na boca Sem você me permitir Agora eu vou te beijar Na sua boquinha Me beija na boca Se você me permitir Agora eu vou te beijar Na sua boquinha Todinha pra mim Sucesso Sempre sucesso Minha amiga casada Comunica comigo Diz que seu marido Não lhe beija na boca Responde e pra ela Deixa comigo Pra você Pra você Te dou a minha atenção E pra ele Adeus tua mão E pra você Te dou o meu coração Simbo Quando ela me vê Quando ela me vê Abre a boca Diz pra mim Me beija na boca Quando ela me vê Abre a boca Diz pra mim Me beija na boca Se você me permitir Agora eu vou te beijar Na sua boquinha Todinha pra mim Aqui toca os seus sucessos Eu vou pegar o meu carro Vou sair disparado Pra te encontrar Acendo um cigarro Aumento o som do carro Começo a cantar Vou puxando cem por hora Ouvindo uma canção Aqui quem canta é monte carro Sou cantor apaixonado Do Maranhão Vou puxando cem por hora Ouvindo uma canção Aqui quem canta é monte carro Sou cantor apaixonado Do Maranhão Esse é monte carlos A cem por hora O mais apaixonado Do Maranhão Monte Carlo Telefone pra contato 01 São Paulo São Paulo 11 95 889 0905 É o próprio Monte Carlo Vou ir diretamente Com o Neyvan Silva Meu carinho pra Monte Carlo Estão juntos Meu carinho a todos Um abraço Obrigado meu irmão Acabou? Acabou Que pena O programa acabou Meus amigos de todo o Brasil Cadê você Cauane Vem pra cá Mais uma vez Obrigado Obrigada Mais uma vez Por estar aqui Um beijo Pra você que acompanha O Areia Sertanejo E se Deus quiser Semana que vem Estaremos Neste mesmo canal Neste mesmo horário Meu Brasil Obrigado mais uma vez A Dil Obrigado mais uma vez A Simona O Getúlio A todos os câmera Ao In Linha Ao DJ Ao pessoal do Feijão de Corda A Fotomag Obrigado a todo mundo Que trabalhou Lembrando você Que tá em casa Se você quer resultado Diferente na sua vida Meu amigo Faça caminhos diferentes Porque se você fizer Todo dia o mesmo caminho Você vai acabar chegando Sempre no mesmo lugar Agradecendo a Deus Eu estarei de volta Na próxima semana Se Deus quiser E ir lá te querer Já o meu Brasil Sobe a boada Porque elas tem que dançar É Com a força do meu canto Esquenta o seu quarto Pra secar seu canto Aumenta o rádio Me der